Existe um elborado negro no Brasil Existe como um farão que o sol da liberdade providiu Refletiu a luz da divindade por um santo de ouro Reviveu a utopia por todos e todos foram Que lambo, todos fizeram com todos os santos velando Que lambo, todos regaram com todas as águas do pranto Que lambo, todos fizeram de tombar amando e lutando Que lambo, todos nós ainda hoje desejamos tanto Existe um elborado negro no Brasil 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 Existe o Eldorado Negro no Brasil Existe como um varão que o sol da liberdade produziu Refletiu a luz, a divindade, o povo, o santo de ouro Reviveu a utopia por todos e todos por um Quilando, que todos fizeram por todos os santos velando Quilando, que todos chegaram por todas as águas do franco Quilando, que todos fizeram de tombar a mão e lutando Quilando, que todos nós ainda hoje desejamos tanto Existe o Eldorado Negro no Brasil Existe o Eldorado Negro no Brasil Existe o Eldorado Negro no Brasil Viveu no Totombo, morreu de novo, refugiu Resurgiu Pavão de tantas cores, carnaval do sonho meu Renasceu Quilando, agora sim você e eu Quilando, que todos fizeram de novo Existe o Eldorado Negro no Brasil Existe o Eldorado Negro no Brasil Existe o Eldorado Negro no Brasil Esiste o Eldorado Negro no Brasil VER다면, que o sol da liberdade produzir Refletiu A luz da divindade e o santo de ouro Reviveu A utopia por todos e todos por um Que lambo Todos ficaram com todos os santos É lambo Que lambo